Estamos ao vivo aqui, toca com a boa visura, fazendo manifesto, uma turma grande fazendo manifesto e nós estamos ao vivo aqui pela WebTV Sing Boom, quero deixar muito claro da nossa imparcialidade. Brasil, vai de qualquer preço para estar aqui nessa passeata, ligia parar. Tá bom, meu irmão, Deus abençoe. Boa aventura com a Doca, é aqui a turma que está prestigiando e fazendo essa manifestação em prol do voto impresso e auditável, é isso? Também tem aqui, STF, Justiça Corrupta, não é justiça, é crime organizado. Lava a toga já, vamos embora ao vivo, é Sing Boom! Vou repetir, vai aqui nos meus olhos, eu faço jornalismo, eu não tenho parceria. Aqui é o jornalismo, aqui nós estamos fazendo um trabalho jornalístico para não conseguir ninguém. Bota impresso e auditável, é isso? Bota impresso e auditável, tem que tirar essa canalha do poder. Bota impresso e auditável, e justiça para todos, lava a toga. Bota impresso e auditável, tem que tirar essa canalha do poder. E vocês estão fazendo esse movimento? Movimento, veja, esse país só tem uma razão, não é o rei da cocada preta, mas é o melhor. Tá bom, bora ao vivo, mostra aí, rapaz, é muita gente, é Sing Boom, vivo! Olha aí, nós estamos aqui na Boa Aventura, Porto Esconde de Sousa Franco. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Bota impresso e auditável, é isso? É isso. Muito bem, Bolsonaro na cabeça! Tá bom então, mano, pra cima, Sing Boom! Rapaz, é muito carro, lá vem ali a turma. Bota impresso e auditável, é uma maneira, para ter certeza que nós votamos na pessoa certa. Olha só, bota impresso e auditável. Porque nós vamos ter certeza, se você faz um decócio no banco, você tem o seu estrago, o seu nome, a agência que você sacou. Então é isso que a gente quer, ter certeza de que nós votamos. Tá bom, Deus abençoe, guarde. Vamos lá, Sing Boom, vivo, tá aqui a turma. Nós estamos ao vivo, direto, daqui da doca. Rapaz, é muita gente! Vou reiterar aqui, é um trabalho, é um trabalho junto. Essa não é aquela mentirosa, não. Essa é real, ó. E aí, mano, que tá praticando? Continuamos ao vivo. Tá vindo ali a galera, rapaz, pensa numa turma imensa. Vou repetir, para depois não vire com frescura. Para não vire comigo, daqui a pouco mandar o zap. A minha matéria é jornalística, ela tem que punir o jornalístico. Aqui nem é A, nem é B, porra. Aqui nós estamos socializando o que está acontecendo em Belém, como nós socializaríamos qualquer outro evento que porte igual a esse, o menor. Essa aí, de bom, jornalismo independente. Tá ali, olha lá. Vivo, tá chegando mais outra turma aqui. Vem cá, meu parceiro. Você que é um dos coordenadores, qual é a perspectiva aí, não é, Vitor? Como é que tá sendo esse movimento? É voto... Impressão de novo. Olha, é a... A sua manifestação tá acontecendo só no Pará ou no Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Vai, tá onde? Na vota nacional, Vitor. Vitor Silva. Faz parte do movimento Direita Jovem Brasil e do Direito Unido do Estado do Pará. Esse movimento... Continuamos ao vivo aqui. Na movimentação da Silva, com a toca de Sousa Franca, seguindo ao vivo. Fazendo o nosso trabalho aqui, vamos lá, seguindo ao vivo. Vamos pra cá, pegar na pola aqui, com cabelhão na sombra, com sol. Então, tá aqui o pessoal que é a favor do voto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Saudade para a queda. Bolsonaro, na vida eu não sou em Sousa. E o Bolsonaro, a toca de Sousa. E o Bolsonaro a toca de Sousa Franca, com o povo do voto. A música de 100% dos votos, é na sexta-feira. O pessoal está aqui na frente, vamos juntos aqui, juntos, se o pessoal está atrás da carretinha, vamos mostrar uma imagem bonita aqui, vem para trás da carretinha aqui na rua, vamos lá. Essa imagem aqui na boca é importante, quem está andando, vem para trás da carretinha, vem para a carretinha e no fio. Vamos lá galera, galera que está andando. Vamos lá galera, vem para trás da carretinha aqui na rua. Vamos lá galera, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?